Prata, acho que é a hora dela, né? Nada, nada, nada é mais importante Que a vontade sincera de te ver Chegar, querer ficar, sei lá Se poder estar em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça que A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar Tá, tá, eu sei Mas posso falar? Deixa tudo como tá Eu não poderia estar feliz assim Só com esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vibe Esse fim de tarde Toda essa vontade de você em mim E esse soizinho na sua cara Eu sei O que é mais gostoso que encontrar alguém Que te deixa a vontade Dá prioridade Toma conta, invade, deixa tudo bem Eu sei É foda imaginar a gente ser de alguém Mas sei Que a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada é mais importante Que a vontade sincera de te ver Chegar, querer, ficar, sei lá Você poderia estar em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça que A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar Deixa tudo como tá Eita, grande sucesso E esse soizinho na sua cara eu sei O que é mais gostoso que encontrar alguém Que te deixa a vontade Dá prioridade Toma conta, invade, deixa tudo bem Eu sei Eu sei É foda imaginar a gente ser de alguém Mas sei Que a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada é mais importante Que a vontade sincera de te ver Chegar, querer, chegar, querer, ficar, sei lá Você poderia estar em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça Que a gente não vai errar, não A gente não vai errar, não Se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar, não Não vai errar Se a gente errar A gente não vai errar, não A gente foi feliz tentando acertar Deixa tudo como tá Obrigado